E agora é o momento de receber uma convidada muito especial que está completando 30 anos de carreira, 30 anos de muito sucesso, é uma referência na região, fez grandes trabalhos, grandes projetos e está sempre com novidades, porque ela não cansa, ela não para, ela está sempre inventando coisas novas, porque a vida é assim, não é verdade? A gente não pode parar em nenhum momento e sempre buscar se aprimorar naquilo que nós fazemos. Hoje eu converso com a querida, me achará, Cláudia Duarte, jornalista, colunista do Grupo Tribuna, idealizou o AT Revista, que nós estamos com tantas saudades, essa revista que deixou aí muitas saudades, um prazer conversar contigo, Claudinha. Prazer o meu, obrigada Cláudia pelo convite, obrigada mesmo. É isso aí, Claudinha, eu queria que você falasse um pouquinho do teu início, porque as pessoas te conhecem, já vê o teu trabalho, o nome que você tem aqui no nosso mercado, mas ninguém sabe, o início, lá atrás, como que surgiu essa questão da comunicação na tua vida, na tua infância, como que era essa situação lá? Olha, Cláudia, eu não me lembro de querer fazer outra coisa, desde criança eu, na verdade, eu sempre gostei muito de saúde, né? Que é a minha especialidade e é a área que eu escrevo até hoje. Você gosta de falar de saúde, é verdade? Sim, eu acho que começou tudo com uma hipocondria, eu era meio, eu era bem hipocondríaca, desde criança, então assim... Ia no médico toda hora, fazer... Não, eu gostava de ler sobre doenças, entendeu? Então eu tinha, meu pai tinha aquelas enciclopédias barças, né? Antigamente a gente não tinha internet, nada, e eu ficava pesquisando, sempre gostei de estudar sobre saúde, até os meus pais pensaram, até que eu ia fazer medicina, mas eu sempre gostei de me comunicar, o meu pai me incentivava muito a fazer jornalismo, e não era, ele era publicitário, né? Não era jornalista, mas era também da área da comunicação. E aí eu fiz a faculdade e sempre escrevi sobre saúde, mesmo na época que eu editava, né? Que eu era editora-chefe da TV Revista, trabalhei por 16 anos nessa função, a revista era de variedades, tinham várias editorias, mas a minha editoria queridinha era realmente saúde. Tá, e como que era a tua infância? O que você fazia quando era pequenininha? Olha, eu sempre fui muito comportada, viu, Cláudia? Sério? É, eu fiquei levada depois dos 40, tô brincando. Eu sempre fui muito tranquila, eu era uma criança muito tímida, por incrível que pareça, eu sou muito comunicativa, eu falo bastante, mas eu sempre fui uma criança ao contrário da minha filha, que é uma criança muito extrovertida, né? Uma adolescente, tem 15 anos, comunicativa e tal. Eu era muito tranquila, muito tímida, e não era tão estudiosa assim. Não era? Não, eu gostava muito de ler, eu ia bem na escola, na redação, na parte de português, história, mas assim, matemática, física e química nunca foi meio forte. Você falou que não entende muito essa questão de signo nos bastidores, mas você é capricorniana nata, né? Não tem jeito, né? É. Você gosta de trabalhar. Muito. Tá sempre inventando projetos, gosta de ler, não é? É, porque o trabalho pra mim, você sabe que antigamente, né, até eu sair da tribuna, hoje em dia eu trabalho na tribuna como colunista, então eu não preciso estar lá, eu faço do meu escritório, enfim, trabalho em home office muitas vezes, mas eu trabalhei, eu já fiquei, eu trabalhei 20 anos na tribuna, e eu ficava lá até meia-noite, 11h30 da noite, e eu não sentia o tempo passar, sabe? Eu achava pra mim aquilo muito divertido. Não é um trabalho, né? Não. Quando a gente faz o que a gente gosta é assim, né? Não tem jeito. E algumas amigas falavam, nossa, como é que você consegue ficar sábado, domingo, feriado? E eu falava, nossa, eu prefiro, eu prefiro até muitas vezes do que fazer um programa, vai pra um barzinho, eu prefiro, por incrível que pareça, parece brincadeira, né? Mas eu adoro trabalhar, eu adoro. Isso acontece comigo também, as coisas que eu escolhi pra minha vida, porque eu acho que é o segredo pra dar certo, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, não pensar em dinheiro, ou no que os outros querem que a gente faça, paz. Teus pais, você nasceu em Santos, não? Nasci em Santos. Teus pais apoiavam essa questão da comunicação? Muito, muito. O meu pai era publicitário, mas ele nunca, trabalhou pouco, trabalhou alguns anos numa agência, mas eu era bem pequena, depois ele virou diretor financeiro de uma empresa, e a minha mãe era professora, professora de segundo, terceiro ano primário. Nossa! E como foi o teu primeiro emprego? Foi na comunicação já ou não? Então, meu primeiro emprego foi no Bradesco. Oi? Foi no Bradesco. Eu tava na faculdade, as minhas amigas trabalhavam, a minha faculdade na época, jornalismo, só tinha noite, na época que eu me formei há 30 anos, né? Então, eu, durante o dia, eu fazia academia, porque a faculdade de jornalismo não é tão puxada, né? Não é como uma medicina e tal, então, tava pra eu fazer minhas coisas, durante o dia, tipo... E eu via que as minhas amigas e o pessoal da minha classe, todos trabalhavam. Aí eu falava pro meu pai, eu preciso trabalhar também. Meu pai, não, você tem que estudar, depois de formada, você vai... Tinha quantos anos, né, Zé? Ah, eu tinha uns 18. Aí eu falei pra um tio meu, que era bancário, e ele falou pra mim, ah, eu acho que você pode começar fazendo... Porque no banco era só até as 4 da tarde, a minha faculdade começava às 7. E aí eu vi que tinha uma agência do Bradesco, na Praça Mauá, que estavam construindo. Sabe aquela agência da Praça Mauá, do Bradesco? Tava construindo ainda. Tava construindo. E eu fui lá, lembro que tava em obra, entrei, falei com o gerente, enfim. Me mandaram pra fazer um curso, porque eu não tinha nem conta em banco nessa época. E aí me mandaram fazer um curso em Campinas, chamava Centrefor. Era um curso pra você aprender a ser bancária. Enfim, eu voltei do curso, tudo, e aí eu acabei começando no banco como chefe da cobrança. Eu não comecei como escriturária, como caixa. Tu também era da área de cobrança? Era da área de cobrança. Eu também. Você também trabalhou em banco? Eu fui bebê financeira. Só que a minha área era cobrança de veículos, não sei. Entendi. A tua era outras dívidas. É, na época não tinha nem computador, era duplicata, nota promissória. Aí eu fiquei dois anos no banco, mas eu também gostava de trabalhar no banco. É que não era a minha área, né? E aí eu arrumei um estágio no Jornal da Orla. Aí eu pedi demissão no banco e fui pro Jornal da Orla, que foi meu primeiro emprego. Eu saí do banco e fui pro JB. A gente entra na comunicação e não tem jeito, né? Exatamente. Trabalhei dez anos no Jornal da Orla. Dez anos, nossa. E aí eles me convidaram na tribuna pra ir pra lá, né? E aí eu fui como editora de projetos especiais pra tribuna. Aí eu fazia o Praí Companhia, fazia alguns suplementos temáticos. Sempre voltado pra qualidade de vida, saúde, bem-estar. E aí, depois de dois ou três anos que eu estava lá, eles me convidaram pra fazer um projeto pra uma revista. E eu, na época, eu fazia... Quando eu comecei no Jornal da Orla, logo depois eu fiz o... No último ano de faculdade, eu fiz o teste pro curso Abril de Jornalismo. E eu passei. Aí eu fiz o curso Abril de Jornalismo, mas eu não quis ficar em São Paulo. Então eu fazia frila, eu era colaboradora de algumas revistas, da Cláudia, da L, da Nova. E eu fazia matérias pra essas revistas, sempre voltadas pra saúde, beleza, qualidade de vida. E aí me chamaram pra fazer uma revista na tribuna. Eu trabalhava em revista, mas eu não conhecia a dinâmica de uma revista, né? Eu era uma colaboradora e virei editora da T Revista. Mas foi muito bacana porque foi tudo desde o comecinho, né? Veio um designer da Abril fazer o projeto gráfico. E eles me deram, acho que umas duas semanas pra fazer o projeto editorial da T Revista. Eu dormia no Jornal. Eu lembro que eu saía de manhã. Dez horas da manhã eu saía do Jornal, desde o dia anterior. E aí eu voltava pra casa, almoçava, dormia duas horas e voltava. Nossa, Cláudia. Mas aí nasceu a revista e foi, acho que, o meu projeto mais bacana de toda a minha vida. Você tem um carinho especial, né? Tenho, tenho. E não é só você, não. Então, acho que a região Santos tem um carinho especial e a gente sente falta da T Revista. Porque ela tinha um pouquinho de tudo. Era completa. A gente sabia o que estava acontecendo na região, a gente tinha informação, a gente conhecia as pessoas. Era bem feita. Sim. Era uma equipe muito alinhada. Na mesma sintonia, né? É. Eu brincava com a equipe e falava, gente, eu quero que todo mundo pense que quem escreveu o primeiro texto escreveu o último. Então, a gente era muito alinhado, né? A gente era uma equipe afinada, né? Isso é importante. E era uma revista para a família toda, né? Tinha editorias, tinha conteúdo para o homem, para a mulher, para as crianças. Realmente foi muito bacana. E o Viver Bem? Que horas que entra? Depois? O Viver Bem foi durante a minha jornada na T Revista. O Roberto Santini me chamou e falou que queria que eu fizesse um quadro de saúde dentro do Viver Bem, que era da Janaina Rony, né? Então, eu fiz o programa, acho que uns 3, 4 anos. Fiquei com esse quadro, que era um quadro de saúde do Viver Bem, que até foi quando eu conheci o João, que era o produtor do programa Viver Bem, e hoje é meu sócio na nova agência que eu estou abrindo agora. Qual a agência? Chama Out Mais Comunicação. Aí você vai aí balancear a tua carreira, porque você está de volta no Grupo Tribuna, né? Depois de ficar 2 anos e pouco... Não deu para ficar tão separados? Sim, é um amor forte mesmo. Depois que eu me desliguei da tribuna da primeira vez, né? Que foi quando eu tinha 16 anos de até revista, eu casei, né? Depois de... pela segunda vez. E aí o meu marido viajava muito, viaja muito, eu tinha que acompanhar. Enfim, e foi bom para mim viver essa fase. Estou vivendo ainda, né? Muito bem casada, graças a Deus. E aí eu fiquei no Santa Cecília fazendo o programa, né? O Fique Bem. Fez dois, né? Fez o Fique Bem e teve um outro. Não, não. É que eu tive dois cenários. Não, mas e o Cláudia Duarte em entrevista? Ah, o Cláudia Visita era um quadro comercial dentro do programa. Então você acabou passeando por várias áreas aí da comunicação, né? Sim, foi muito bacana. É engraçado que quando eu saí da tribuna, eu fiquei muito insegura no sentido profissional. Eu estava muito feliz porque eu estava vivendo uma fase nova, né? Eu tinha me casado recentemente, mas eu estava conhecendo o mundo todo, viajando muito, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de trabalhar, né? Fez aquele Instagram lá, viagens, gastronomia e diversão. Sim, é um Instagram meu e do Roberto que a gente se diverte. Vai colocando as experiências de vocês nas viagens. Porque a gente viaja muito, então a gente gosta de dividir, principalmente eu, né? Viajar é tudo de bom. É, e eu gosto de dividir com as pessoas porque são lugares tão bacanas e tem gente que não tem oportunidade de viajar tanto. Então a gente procura dividir. É uma delícia fazer. E agora eu tenho o meu Instagram, que eu também trabalho com ele. O meu Instagram pessoal também virou, acabou sendo, né? A gente tem que andar conforme a velocidade do mundo, né? Você se considera uma influenciadora digital? Não. Eu não me considero uma influenciadora digital, uma influencer. Eu me considero uma pessoa com credibilidade, que as pessoas sabem, né? Da minha vida, me acompanham. Então eu acho que muitas vezes as pessoas se influenciam, mas não é aquela coisa assim, ah, eu vou pagar pra você e você vai fazer uma... Não, eu gosto de escolher as coisas, os meus parceiros, então é diferente. Ver os valores, se estão ali com você. É, se tem a ver com a minha personalidade, com o meu gosto também, então não é qualquer coisa... É que é a sua credibilidade em jogo, né, Cláudia? Isso. Mas eu já tenho 54 anos, né, Cláudia? Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, mas eu já não tô mais na fase de ser uma... Acho que as influenciadoras, por mais que a gente seja uma referência, né? Eu acho que eu sou uma referência na área de comunicação em Santos, né? Porque eu sou uma profissional que estou há 30 anos nessa jornada e a gente acaba construindo uma marca. Você tem a sua marca também. Então a gente acaba construindo uma marca e aí quem se identifica com essa marca e com o meu trabalho acaba, de alguma forma, criando um jeito de fazer uma parceria. Mas como que você enxerga essa questão do impresso? Por exemplo, a TV Revista acabou. Eu sei que você ficou, muitas pessoas ficaram. Eu não estava lá quando acabou. Graças a Deus, porque eu tinha mais sofrido, mas foi sofrido porque é o filho, né? Não é legal a gente ver um projeto acabando. Não, não. Não adianta. Eu acho que assim, Cláudio, eu acho que hoje em dia a gente tem várias plataformas da comunicação. Assim como quando a TV apareceu, o rádio, as pessoas falam, vai acabar. E não acabou. Ou o cinema vai acabar. É, não acabou. Então eu acho que as redes sociais, as mídias sociais, elas estão até no momento de ápice. Mas eu acho que é uma tendência até para dar um passo ataraz. Porque assim, existe a coisa da credibilidade, da imparciabilidade, que muita gente não faz isso nas redes sociais. Qualquer um fala o que quer. É, porque além de não ter aquela coisa do jornalismo, porque hoje em dia falam, ah, todo mundo é jornalista. Não é, porque a pessoa fala o que ela quer, né? Então o jornalista, ele apura a notícia, ele tem, ele é imparcial, ele só conta a história. Ele não dá tanta opinião assim, né? É verdade. Então a gente, eu como jornalista raiz, né? Que eu sou uma jornalista analógica, que vem se digitalizando a cada dia, né? Eu nasci nessa geração digital da minha filha. Mas a gente procura se atualizar, mas a gente tem aquele conceito da comunicação que eu não falo nada. Quem fala é minha fonte. Então eu conto a história, eu pego um especialista da área, que eu quero fazer a matéria, e aí eu passo para o papel, ou falo na TV, ou na internet, aquela informação que eu recebo, né? É diferente hoje das mídias sociais, mas eu acho que isso é um caminho sem volta, mas por outro lado, eu acho que as pessoas vão começar a perceber cada vez mais que tem muita farsa, né? No Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, no TikTok, em tudo quanto é lugar. Você fica perdido na internet, você não sabe que é verdade, que não é. Exatamente, e hoje em dia as pessoas medem a capacidade de uma pessoa pelo número de seguidores, e isso daí é tão superficial, né? Ainda mais quando dá para comprar, tá, gente? Ah, é. Então, por favor. Enfim, mas a gente tem que saber aonde a gente vai buscar a informação que a gente precisa. E TikTok, tu tem já? Não tem. Faz dancinha ou não? Eu não tenho, a minha filha tem. Eu acho que hoje em dia, eu estava todo dia falando com a Catarina, não é só dancinha, né? Tem outras coisas também, né? É que aí todo mundo conhece TikTok por dancinha, mas ele vai muito além disso. Vou te falar que até para, eu trabalho com um monte de coisas, além do programa. Então, a questão de designer, a questão às vezes, até para o seu dia a dia, para a vida, tem muito conteúdo, riquíssimo, que às vezes você não encontra no Instagram. No YouTube você pode encontrar, mas é mais extenso. No TikTok é direto. Por exemplo, dicas para você usar o seu iPhone melhor, o seu celular melhor. É, isso é muito legal. Dicas para editar melhor uma foto, como recortar um fundo de forma rápida, para quem mexe com o Photoshop está entendendo o que eu estou falando. Então, ele ajuda muito, mas é em vários segmentos. É que começou com a onda das dancinhas, que ainda tem lá o seu público, que viraliza de um dia para a noite, eles ficam com um milhão de seguidores, 500 mil seguidores. E isso é muito legal, né? É legal. Porque eu acho que serve tudo que vem a agregar, por exemplo, eu que gosto da área de saúde. Hoje em dia a gente tem o Dr. Google, né? Então, assim, eu acho que tem a parte boa e a parte ruim dessa história. Por quê? Porque você vai ao médico, você tem como você acessar mecanismos que vão fazer o Dr. não era bom eu fazer tal exame, você até conversa com o médico sobre possibilidades que às vezes você, que o médico até nem fala com aquela coisa da rapidez, das consultas. Ou então você vê, ah, eu estou tomando um remédio, eu vi que ele pode interagir com outro. E hoje em dia tem muito, em vários hospitais, em vários sistemas de atendimento de saúde, você não tem aquela, o seu histórico digitalizado, né? O prontuário, que é a palavra que eu estava buscando. Prontuário digitalizado. Você vai num grande hospital, você vai num ortopedista, ele acessa o seu prontuário e ele sabe tudo que você está tomando, todos os exames que você fez. Então é diferente de você ir num sistema de saúde que não tem nada disso. Então você acaba fazendo vários exames repetidos, você acaba tomando remédios que interagem entre eles. Perde tempo, se arrisca. Perde tempo, perde dinheiro, né? E ainda se arrisca. Então eu acho que o Google, às vezes, ajuda a você ir atrás de algum profissional que tem afinidade com o seu problema de saúde, mas por outro lado é muito arriscado porque tem gente que se medica pelo Google, né? Aí é um risco grande. Agora me fala desse projeto de mulheres donas do negócio. Sim, o donas do negócio... Você está embaixadora? Como que é? Sim, sou embaixadora. Eles me convidaram ano passado, logo que começou o projeto e a gente reuniu, a gente está de férias agora do projeto porque ele dura só seis meses. Ah, é uma temporada. É uma temporada. Então a gente reúne mulheres empreendedoras com esse perfil empreendedor e tenta fazer essa interação. Ou seja, elas trocam informações, trocam realmente experiências, fazem um network, uma tenta ajudar a outra e ao mesmo tempo a gente faz alguns eventos com palestras de grandes empreendedoras, né? Que a gente chama de fora. Aí tem conteúdo, estreita laços, vários... Isso, tem. E a gente faz sempre um jantarzinho, um coquetel, depois essas palestras. São palestras muito fortes mesmo de pessoas referentes ao empreendedorismo que fazem a explanação, falam sobre a trajetória, sobre dicas de como superaram as dificuldades, principalmente nesse momento que a gente viveu de pandemia e tal. E depois elas têm também o direito de fazer a publicidade da empresa delas dentro de um plano de divulgação bem bacana. E tem várias coisinhas lá que ela vai montando de acordo com ela. Isso, isso. Legal, muito bom. E aí, para comemorar esses 30 anos, você fez aí uma ação social muito especial que era o Menu da Solidariedade. Foi agora no final de 22. Foi, foi isso mesmo. Foi muito legal esse projeto. A Ruth que está aqui com a gente, ela que praticamente idealizou isso. Eu queria comemorar os meus 30 anos de carreira e pensei até em fazer uma festa. Só que é complicado, né? Porque em 30 anos de vida profissional, quanta gente passou pela minha vida. E quanta gente eu conheço, graças a Deus... Aí fica alguém de fora, é difícil, né? Exatamente. Aí a Ruth falou para mim, Cláudia, por que você não faz uma ação social? Aí ela falou, teve uma amiga do Daniel, do Cestu, ela falou, o Daniel falou que quer fazer um prato com o seu nome para te homenagear e tal. Aí eu falei, ah, então eu acho bacana, né? A gente pega uma parte desse prato e da renda desse prato e vai doar para uma instituição. A gente escolheu na época o Mensageiros da Luz, né? Trabalho seríssimo. Que é muito bacana. Eu fui lá, visitei as crianças, me emocionei muito. É realmente um trabalho muito sério e muito bonito. E foi assim, aí acabou entrando o Carlos da Enoteca de Canter, que também fez um camarão, né? Todos os pratos foram criados com ingredientes que eu gosto, né? O do Cestu foi um medalhão com arroz com castanhas, umas batachinhas. Foi uma delícia o prato. Nossa. E também o Hideout, o Bar Secreto, também fez um drink. Eu não bebo quase, então eu tive que ir lá, ver o que eu gosto. Fizeram um drink com aperol, que foi bem gostoso também. E foi um sucesso, né? A gente conseguiu arrecadar. Eles venderam quase 250 pratos e doaram uma porcentagem direto para o Pix do Mensageiros da Luz. Muito bom. E essa história dos óleos essenciais, é isso? Então, essa história dos óleos essenciais, eu conversando com a Rosângela Gregg, que é o alfarmacêutico, né? E muito amiga minha, e ela é do Rotary Boqueirão, que é a instituição que é ligada muito ao Mensageiros da Luz. Então, nas reuniões do menu da Solidariedade, a gente acabou conversando. Eu já conheço a Rosângela Gregg desde o meu início de carreira, quando eu era menina. E eu sempre brinco, né? Que eu sou muito ansiosa, que eu tenho dificuldade de foco, tal. Aí ela falou, eu vou criar uns óleos essenciais para você. E aí ela fez o que eu preciso, de manhã, de exposição, porque eu sou muito molenga para acordar, sabe? Eu também. Me pede para fazer alguma coisa à meia-noite, eu estou ótima. Agora, às seis horas da manhã... Ah, que bom! Não é só eu. Então, eu não funciono muito de manhã. Sim, eu trabalhava na tribuna até meia-noite. Mas você dorme tarde? Então, hoje em dia, mais ou menos, viu, Cláudio? Porque a minha filha acorda às seis horas para ir para a escola. Então, eu tenho que... Estou numa fase que eu, né... Mas se desce... Se desce... Olha, antes das nove eu não sou eu, sabe? Então, antes das oito e meia, assim... É. Mas, assim, vai ficando fim de tarde, eu vou ficando bem animada, sabe? Tem gente que acorda às cinco da manhã e ainda está escuro. Eu não consigo entender. Nossa, eu não... Não funciona. É. Caramba, que legal. Aí, a Rosângela fez um blend, né? É. Três blends dentro de um kit. Então, vem um kit que se chama Levian by Cláudia Duarte. E tem um óleo específico para você se energizar de manhã, para te dar mais energia, que é com laranjas, enfim. Aí, depois tem o outro de foco, acabou, né? Tipo, você vai... De manhã, de repente, quem vai treinar, quem tem que acordar para ir para o trabalho, aí depois tem o de foco e tem o à noite que você passa... É rolão. Então, você passa um pouquinho nas mãos e sente o aroma. É muito legal, viu? E funciona. Nossa, funciona muito, porque às vezes eu acordo com uma preguiça. E eu... Você sabe que no começo, eu até pensei, eu falei, ah... Eu acho que não é um impacto, não é... Mas é muito legal, acho que vale a pena experimentar. E a noite é o do relaxamento, para você dormir melhor. Então, aí eu falei com a Rosângela e ela falou, tá bom, eu vou doar uma parte dessa venda desses blends, desses óleos essenciais. Aí a gente escolheu agora a Casa da Esperança, que é outra instituição que eu amo. Muito bacana. E é ligada ao rótere do meu marido, do Roberto Barroso, que tem uma história, ele, o pai, com a Casa da Esperança. Ah, é muito legal a gente sempre deixar um espacinho da nossa vida para fazer o bem e ajudar entidades sérias, que fazem um trabalho muito especial aqui na região. Olha, eu tenho muito o que te parabenizar. Você é uma referência para mim, para outras pessoas também. 30 anos de história, uma pessoa séria, que hoje em dia é difícil a gente encontrar profissionais da nossa área sérios. Mas, infelizmente, tem gente que coloca aí a sua personalidade, a sua visão na frente da profissão e não pode. Essa imparcialidade, essa... Mas, Cláudio, você é um apresentador, um comunicador jovem e eu admiro e falo isso para você faz tempo, hein? Logo no comecinho, né? Quando você começou, enfim, a gente se conhece há bastante tempo. E eu acho que você tem uma característica peculiar, que é o humor. Você é leve, né? E o mundo está precisando de pessoas leves. É, eu só estou com 102 quilos aí. Não, mas a gente está precisando disso. É, eu acho que as pessoas... Você tem a seriedade no seu trabalho, você conduz a sua trajetória profissional aí com muita ética, muita seriedade, mas tem a leveza do humor, que eu acho isso muito diferencial. Sim, é recíproco. Como você se sente? 30 anos. Olha, eu queria que fosse de idade. 30 anos de idade. Então, eu me sinto muito grata, sabe? Porque eu acho que na nossa área de atuação, eu que sou jornalista, eu acho que é muito difícil. Claro que toda área, né? Toda área de atuação para você conquistar um espaço é difícil. Mas na comunicação, especificamente no jornalismo, é difícil. Porque tem muita gente boa que não recebe o reconhecimento que merece, né? Então, eu acho que eu sou muito grata pelas oportunidades que me deram. Teve muita gente importante na minha trajetória profissional. E claro que teve um esforço muito grande da minha parte para poder dar esse retorno para quem me deu essas oportunidades todas. Eu sou uma pessoa feliz na profissão e eu não quero parar, viu? Eu gosto de trabalhar, eu fico inventando moda. Eu realmente, até o meu marido fala, nossa, agora que você pode relaxar mais, viajar mais. Tudo bem, eu viajo, mas eu volto feliz da vida, cheia de gás para trabalhar. Não dá, não dá para ficar sem fazer. Não dá, não dá. É, eu sou muito feliz trabalhando. Muito sucesso para você. Que Deus te abençoe. Que seja um ano maravilhoso para você, Barroso, para todo mundo, para a sua família inteira. E que venha aí conquistar aí novas oportunidades, porque o céu é o limite. Verdade, é verdade. E quando a gente gosta de trabalhar e realmente a gente trabalha com seriedade, é a melhor forma de ter o reconhecimento, né? É essa coisa de você conquistar a credibilidade das pessoas e a confiança. Eu agradeço, te admiro também. Tudo que você falou é recíproco. Obrigada pelo convite. Vamos brindar? Com água? É água, é água. Um brinde, um brinde aqui. Sucesso, Claudinha. Parabéns para nós. Obrigada, Cláudia.